Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e a gente vai falar sobre o resultado da Vivara. Então a Vivara, vocês já estão acostumados a ouvir eu falando sobre ela, uma empresa bem tranquila, tem entregado números muito bons, não é uma empresa talvez tão conhecida assim do mercado, que você vai ver um monte de reportagens sobre, de gente falando sobre ela, cara, mas é tudo que você pede em uma empresa, porque ela tem entregue nos últimos anos um crescimento desde o IPO, vamos ver aqui, a gente tem informações desde que 2019, ela escapou daquele nosso estudo de IPOs lá de 2020 para cá, mas enfim, desde 2019 ela tem entregue crescimento, lembrando que 2020 foi pandemia, meio tumultuado, mas crescimento de receita, check, dobrou a receita, EBITDA bem mais que dobrou, então ganhou margem EBITDA, não tem dívida basicamente, uma dívida controlada, no caso nem tem dívida, então o EBITDA tranquilo, lucro líquido também cresceu de 2020 para cá, 30% composto, analisado, que é muito forte, com ganho de margem líquida, enfim, todos os indicadores vão melhorar também, então ROE sobe, tudo sobe, geração de caixa redonda, é um case de crescimento, não deixa de ser um case de crescimento, que tenha aberto muitas lojas, então é uma empresa varejo, pessoal, assim, deixa eu aproveitar para usar esse conceito aqui, mas eu costumo colocar muita coisa nesse balaio de varejo e tal, como se fosse uma coisa sem diferenciação, tudo bem, alguns negócios são assim, tipo supermercado, não tem segredo, vender o pacote de arroz é o mesmo no supermercado ou no outro, agora que é uma Vivara é bem diferente, até ruim a gente classificar ela como varejo, porque é bem diferente, tem uma, aqui varejo, traço artigos de luxo, enfim, não é nem tanto luxo assim, mas é um produto, não tem como você fazer essa mesma análise que um supermercado, por exemplo, então tem uma marca, tem um produto, ele não é assim top, top de luxo, porque joia, sabe como é que é, né, joia não tem limite para preços e valores, então são umas joias mais acessíveis, vamos dizer, né, o termo acessível é meio complicado, mas assim, não está no top end de joias, como algumas empresas internacionais e tudo mais, mas assim, tem marca, ela tem produção própria de muito, da grande maioria dos produtos, então isso dá uma margem bruta insana, então uma das coisas mais interessantes da Vivara é que ela tem uma margem bruta muito alta, que aí acaba, tipo assim, é difícil você julgar só pela, assim, né, uma operação de varejo e tal, ninguém no varejo tem margem bruta de 70%, enfim, não existe isso, por quê? Ela fabrica, tem uma produção verticalizada na maior parte dos produtos, a operação de vendas dela em shoppings é bem otimizada, ela tem gastos com marketing e tal, que esse tipo de empresa costuma ter, mas por ela ter essa margem bruta tão alta, sobra uma margem bruta muito boa também, acima de 30%, como ela não tem grandes dívidas, nem grande necessidade de capex, margem líquida também é alta, então, né, é tudo redondinho, tá? A dívida dela ali, a gente viu que nos dados CVM tava positiva, tinha caixa, né, e aqui aparece uma dívida, é pela questão do arrendamento mercantil dos aluguéis, né, dos shoppings, então, de qualquer forma, considerando os aluguéis ou não, tá bem equilibrado, é uma empresa bem redonda, aquilo que eu falei, ela é tudo que você quer numa empresa, tá aqui na Vivara, mas por não ser uma empresa, talvez tão conhecida no mercado, o pessoal não acompanha tão de perto, né, acaba que não tem tanta atenção assim, mas tá entregando, se você for ver, olha a cotação dela, né, quase não saiu do lugar, 22 para 26, e a empresa dando show de resultado, certo? Então, esse é o grande ponto do investidor individual, pessoa física como nós, é achar os ativos bons, o mercado não, às vezes demora muito, às vezes não tem lógica nenhuma, né, não tem como a gente extrair o comportamento lógico do mercado, a gente vai atrás das empresas boas, enquanto você tem esse descasamento, claro que é uma baita vantagem para a gente, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aí no resultado da Vivara, eu já olhei por cima e vi tudo muito bom, vamos ver se a gente descobre alguma coisa aqui para desabonar, senão vai ser mais uma empresa com resultados excelentes. vamos ver aqui nos comentários, faturamento crescendo 20%, um belo crescimento, tá? Lembrando que, por mais que eu expliquei no começo que ela não é tão varejão, porque é verticalizado, produção, marca, tudo mais, mas na ponta ainda é varejo, ainda é vendas, e mercado brasileiro hoje, tá, aquela maravilha para vendas, né, para o consumidor, para a questão de poder de compra, e tudo mais. Então, crescer 20% é bom, não interessa o que você venda, tá? Tá vendendo bem, ok? O que mais? Crescimento nas duas linhas dela, tanto de joias quanto life, semestorceio positivo e positivo forte, né, 16%, das lojas Vivara 12, life 16, tá muito bom os dois, mas destaque para life, né, semestorceio maior, crescimento maior, margem bruta, aquela insana que a gente viu, perto de 70%, muito alta, isso aqui é muito característico de vantagem competitiva da empresa, mas tem uma pressão, os caras estão até explicando, uma pressão de 0.8%, ponto percentual, aquela margem na faixa de 70%, é muito, muito bom. O que mais? Ah, mudou aquelas questões tributárias, né, que a gente já comentou. Então, abrindo lojas novas, né, não deixa de ser um case de crescimento por abertura de novas lojas, gerando caixa, sem dívida, dá muito, muito bonito e redondo o resultado da Vivara, né. Então, ó, crescimento de lojas, crescimento acelerado no segmento life, como tem sido, receita crescendo 20%, semestorceio na faixa, né, acima de 10, aí com, para qualquer categoria, enfim, a life melhor, mas todas estão indo bem, lucro bruto crescendo, margem está muito boa, a EBITDA está muito bom, com ganho de margem, gerando caixa, cara, não tem o que falar, não tem o que falar mesmo. Vamos ver lá os maiores detalhes, né, crescimento de recém, tá, então, abre novas lojas, mas o semestorceio mostra que há mesmo as lojas maduras, né, continuam vendendo, vendas digitais estão indo bem também, lojas físicas, ok, também, tudo bonitinho, né, então, vendas digitais aqui, um crescimento mais modesto, 5%, uma coisa que eu sempre falei, né, a Vivara não é o tchan dela, a venda digital, né, porque é muito uma compra de experiência, principalmente fora a life, né, é uma compra muito de experiência, a pessoa vai comprar um produto caro, quer ser bem tratado, né, e tal, então, o digital não é o ponto forte, é óbvio, ajuda pra caramba, é ótimo ter, é complementar, né, mas, enfim, é um business, mas, né, quem compra joias, quer ser paparicado, e aí, presencial acaba sendo mais forte, né, mas, enfim, no geral aqui, tudo muito bom, né, tudo, tudo muito bom, só cai aqui quiosques, também, já expliquei em vídeos passados, porque a empresa está querendo descontinuar mesmo, esses quiosques, né, e focar nas lojas e tal, que tem uma rentabilidade melhor, então, muito bom o crescimento de receita, muito bom o same store sales, né, um mix aqui positivo, né, vendas digitais, sei lá, não está crescendo, tá bom, mas não é core, para a empresa, diferente, para outras empresas, assim, que o digital tem um apelo maior, é interessante o crescimento digital, que tá bom, que vender no digital, tá ótimo, o importante é vender mais, né, então, teve aquela mudança lá do cálculo lá, dos impostos, então, dá uma, isso aqui eu expliquei já em algum vídeo, desse trimestre, já não lembro qual, sobre as mudanças nas normas de tributação, acho que eu expliquei em uma live, né, não lembro qual que é, só acompanhar, mas agora, né, vai cobrar piscofins em cima da receita, que vem de incentivo fiscal, tá, essa é a diferença, então, dá uma mudada aqui na base de comparação, mas não é nada relevante, tá, o que mais que tem de bom aqui, pra nós ver, né, tem uma diferença relativamente pequena aqui, nessas mudanças, enfim, performance de lojas física, foi muito forte, né, porque o digital cresceu menos, então, se eu olhar a performance das lojas em si, foi até melhor, com abertura de lojas no geral, ó, as lojas vivaram uma abertura menor, mas life tava crescendo bastante, então, ok, e os quiosques em geral, vem fechando, não tá abrindo nenhum novo, e vai fechando aos poucos, mas é normal isso aí, no geral, crescimento bom aí, de lojas ano contra ano, né, então, em um ano, saiu de 3, 5, 7 lojas, pra 426, um crescimento bem, relevante, tá, aí você olha aqui, na coluna do CAPEX, né, com o CAPEX, bem tranquilinho, né, isso é ótimo, você vê que a empresa, não precisa de tanto investimento, pra aumentar as lojas, que é o principal drive, de crescimento dele, quer dizer, não é o principal, né, vender mesmo as lojas, também é bom, mas tipo, a empresa consegue aumentar a base de lojas, sem precisar tanto CAPEX, porque aquele esquema, loja de shopping, aluguel, né, não tem tanto investimento bruto, pra aumentar as lojas, então, é um case que se comporta bem, com o crescimento, né, diferente de uma empresa que, sei lá, precisa construir uma fábrica nova, pra vender mais, né, eles tem fábrica também, mas não é o caso, mas, venda de categorias por lojas, nada demais aqui, né, tudo mais ou menos parecido, mais umas detalhes, a gente já viu o principal aqui, né, venda por canais, então, loja Vivara, agora tem uma segmentação, lojas Vivara, produz um ticket maior, mais atenção, tem uma mesinha, eles vão tratar o cliente lá, de uma maneira especial, a Life é um pouco mais simples, não que não trate bem o cliente, né, mas um produto de ticket menor, então, essa ideia estratégica lá, de separar as duas marcas, eu acho que foi muito bem sucedida, né, não tem dúvidas disso, olhando os números, tá, o que mais a gente vê aqui, né, então, Life daqui a pouco, tá vendendo mais que joia, né, enfim, só não, só não chegou esse ponto aí, né, porque as joias estão vendendo, bem também, tá crescendo bem, mas o crescimento da linha Life é muito expressivo, né, relógio cresceu, vendeu tudo, né, cara, foi muito bom, só acessórios, cara, mas muito bom esse resultado da Vivara nesse trimestre, tá, ela sempre entrega um resultado legal, bom, esse trimestre parece que foi especialmente bom, pelo menos eu tô com essa, com essa percepção aqui, tá, muito bom mesmo, mas vendas digitais, a gente já viu que vendeu um pouco menos, vamos ver se tem alguma coisa aqui, especificação no canal, redução de oferta, tranquilo, né, e-commerce, vendas digitais, vendas orgânicas, tá ótimo, a empresa tá vendendo bem, não precisa meter desconto, né, pra crescer, por crescer, vendas digitais diminuiu um pouquinho a participação, tranquilo, né, como eu falei, é importante identificar isso, que pra Vivara, ter uma presença no digital não é core, é bom, ajuda e tal, mas não é um espaço estratégico pra se conquistar, tá, tá bom, vendendo as lojas físicas tá muito bom, seguindo, agora sim, né, pros indicadores, a gente viu dos negócios, agora os indicadores contábeis, nos resultados, você vê uma evolução do CPV, foi até maior que a da receita, por isso que a gente viu que apertou um pouquinho a margem bruta, mas, cara, essa margem bruta é muito boa, né, não tem, não tem o que reclamar, o que aconteceu, aquelas mudanças tributárias, depreciação na fábrica, reversão de piscofim, você vê, tipo, não é nem que ela tá perdendo eficiência, né, são tudo coisas alheias à empresa, essas pressões negativas, né, então, enfim, isso aqui, é ótimo que a empresa explica detalha, mas a gente sabe que, enfim, tá tudo bem, né, tudo tranquilo. Nos despesas operacionais, excelente resultado, porque tá crescendo só, né, 16% aqui, os operacionais, enquanto a receita tá crescendo mais, por isso que, teve um ganho, e, melhor ainda, quando a gente vê a abertura, né, você vê que as despesas com vendas, essa aqui não tem muito como cortar, ou crescer pouco, porque elas tendem a acompanhar o crescimento de vendas, é comissão, é esse tipo de coisa, você vende mais, você vai ter mais despesas, não tem como, e você vê que as despesas gerais administrativas, ó, bem controladinha, até caiu, cara, isso aqui é fantástico, teve outros aqui não recorrentes, enfim, a gente já vai ver do que se trata, mas, olhando só na parte aqui, né, normal, teve um lançamento positivo aqui, né, por isso que dá esse valor insano, aqui, de queda de despesas, né, então, esse aqui, provavelmente não recorrente, esse eu não tinha visto, quando eu passei o olho, vamos ver o que que é isso, ah, é o reconhecimento daqueles créditos, né, então, você gera uma receita contábil, para reconhecer os créditos, e tudo mais, enfim, não recorrente, mas mesmo assim, esse recorrente, não recorrente, desculpa, teve um crescimento de 20% nas vendas, sendo que aqui, ele não cresceu, então, um resultado bem positivo, tá tirando outros, acho que é esse aqui, né, 271, que é 224, mais esse aqui, é, né, então, crescendo 16%, ou seja, ganhando margem operacional, sem contar que ele não recorrente, né, então, tirando lá, aqueles 70, 80 milhões, e tal, tem um EBIT ajustado de 23%, crescimento de 23%, no EBIT ajustado, com ganho de margem, né, bonitinho, perfeitinho, e no lucro líquido, mais ainda, porque aí tem um pouquinho de alavancagem operacional, tem o resultado financeiro ali, né, que não, enfim, a empresa basicamente não tem dívida e tudo mais, tem os impostos que variam de um trimestre para o outro, mas o bottom line aqui veio 100% de crescimento, claro, né, a gente sabe que, olhando o resto do negócio, isso é mais uma questão de, de alavancagem operacional, crescimento nominal do EBIT, daqui, enfim, acaba dando esse impacto tão grande no bottom line, mas foi um resultado, sim, muito bom da Vivara, tá, de qualquer forma, né, vamos ver, o mercado às vezes faz umas análises bem bestas, né, olha só o lucro líquido, vamos ver se os caras acordam para a vida, né, olhando a Vivara, tem EBITs crescendo 20 e poucos por cento, tá muito, muito bom, ok, que mais que tem de bom aqui, por que que tem os lançamentos positivos, ah, esse aqui é o ajuste lá do IFRS, aluguel, ah, por causa do não recorrente, não, desculpa então, vamos voltar lá, esses 90% de crescimento, então, não recorrente, né, alto lá, do reconhecimento desses créditos, então, não é assim, não cresceu 100% o lucro líquido, tá, alto demais esse crescimento, tem esse valor aqui, líquido de impostos, nas despesas operacionais, mas mesmo assim, o resultado vem muito bom, curioso só que eles não deram um lucro líquido ajustado, né, né, tudo bem, sem estresse, endividamento, igual eu falei, virtualmente zero, se contar os aluguéis, dá um pouquinho, se tirar os aluguéis, da caixa líquido, nada demais, geração de caixa tranquila, embora isso aqui, é melhor você, né, acompanhar o anual e tal, porque vai ter variação trimestral, a gente vê que a empresa, tem gerado caixa aí, recorrentemente, acima do CapEx, então, gera caixa, dá para investir, para suportar esse crescimento, dá para pagar dividendo, tem sobrado dinheiro, inclusive, está tudo bem redondinho, mais alguma coisa? aí, uma visão das lojas, onde elas estão, concentradas aqui no sudeste normal, evolução na expansão das bases de lojas, hoje você tem um número bem crescente, assim, bem expressivo de lojas live, perspectivas, esse é bom, otimistas, das alavancas de 2024, presidente do conselho, ah, vivaram um tempo atrás, agora que eu lembrei, né, teve um ruído, que trocou o diretor, o povo ficou puto, tem empresa que está lá, ganhando muito dinheiro, então, eu lembro que eu falei isso na época, só, empresa que acompanha, você está ganhando dinheiro, é óbvio que, se tem uma mudança na gestão, que é preocupante, você vai acompanhar, mas de perto, tudo bem, ok, mas enquanto a empresa estiver indo bem, interessa, presidente A, se é B, se é C, se trocou o diretor, se o cara aposentou, se o cara vendeu ações dele, tudo isso é secundário, se os números da empresa estão indo bem, emprestando bem, é isso que vai determinar, se você vai ter retorno como sócio da empresa ou não, tá, então, lembra do que eu falei lá atrás, é só continuar acompanhando o resultado da empresa, e aqui que está vindo o resultado da empresa, é o melhor que já veio, basicamente, muito, muito bom, ah, mudanças importantes, resgate de princípios, diferenças comerciais competitivas, é, cadê a perspectiva, solução cotando história, pô, ah, melhor alocação de estoque, produto e alocação de estoque, a fábrica, produção em Manaus, de joias, revisão de processos, tá, velho, isso aí, isso tem que, isso aí, a gente, conta que a gestão vai entregar, né, expansão, market share, ah, esse aqui eles colocaram antes, né, no resultado, botaram aqui no final agora, tá, aí o market share da Vivara, é, perspectiva mesmo, não colocaram nada, só deram mais uma pincelada lá, mas é isso, pessoal, resultado da Vivara, muito bom, muito forte, é, numa empresa que já apresentava resultados bons, sempre, sempre, né, desde que a gente tenha acompanhado aqui, que, né, eu comentei ali na introduçãozinha, tudo redondinho, tem produto legal, tem uma margem bruta insana, é eficiente, tá crescendo, não tem dívida, né, daqui a diferença, se você tá contando com o, arrendamento mercantil, deixa eu voltar aqui pra, TVM, pra gente botar aqui o, remuneração, tá, vai, tá bom, tá lá, é, opa, me perdi aqui, mas enfim, voltando a falar da Vivara, aconteceu, trabou tudo, é, voltando a falar da Vivara, empresa redondíssima, né, tudo que a gente quer ver, bonitinho, tem margem, já é a caixa, tá crescendo, produto legal, margens muito boas, rentabilidade, não tem dívida, excepcional, né, ah, o mercado não, né, não se refletiu em empresas do mercado, beleza, pessoal, a gente investe, né, pra comprar bons negócios, mais cedo, mais tarde, tá, você vai ter esse ganho refletido no seu patrimônio, das empresas que você investe, fechou, pessoal, então aí, mais um resultado muito bom, te acompanhando nesse semestre da Vivara, grande abraço aí pra todos vocês, e até os próximos vídeos, valeu!